A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este é o canal Hildo Pulsini. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber as outras notificações. Estamos realizando a leitura do livro de Austin Sparks, Visão Espiritual, capítulo de número 6, Buscar a Glória de Cristo como o Filho de Deus. Deus, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1, versos 1 e 2. O reino do Filho e do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 17. Da glória de Cristo pregamos Cristo Jesus como Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos 4 e 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Porque o Pai ama ao Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vós maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João, capítulo 5, versos 20, 21, 26 e 27 A glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. João, 17, 5 Existem três direções principais nas quais a visão espiritual é necessária. Primeiro, com relação ao lugar e importância de Cristo no esquema divino das coisas. Segundo, com relação ao lugar e importância do homem neste esquema. Número 3 Concernente à realidade, métodos e objetivos dos poderes espirituais do mal do universo. Essas três coisas são tratadas amplamente nas escrituras. Aqui, nos ocuparemos principalmente com a primeira delas. O lugar e a importância de Cristo Existem dois aspectos na pessoa e na obra de Cristo. Primeiro, Cristo como o Filho de Deus. Segundo, Cristo como o Filho do Homem. Quando reunimos tudo o que é dito e sugerido nas escrituras sobre Jesus como o Filho de Deus, somos levados a uma conclusão ampla. Os direitos e prerrogativas de Deus foram conferidos por Ele a Seu Filho. E Deus limitou-se a ser conhecido pessoal e definitivamente apenas pelo Filho. Não há acesso, nem conhecimento de uma natureza pessoal, nem comunhão à parte do Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6 Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27 Esta revelação encontra-se apenas no Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 9 Então precisamos perguntar, quais são os direitos únicos e singulares de Deus que foram conferidos ao Filho? A prerrogativa da vida Quando tratamos realmente com a vida, tratamos com Deus. Enquanto a vida, mesmo que apenas um pouco dela estiver presente, o homem pode ter um lugar. Ele pode ajudá-la, estimulá-la, alimentá-la e cooperar com ela. Mas quando a vida se vai, o homem não tem mais lugar. E então o assunto é só de Deus. Somente Deus pode tratar com tal situação. A questão da vida dentre os mortos é um assunto só de Deus. Durante uma geração inteira este assunto vociferou como uma batalha e de forma especial ao redor de um homem, Louis Pasteur. Durante toda a sua vida, a questão da geração espontânea ardeu, queimou e dividiu os homens em grupos amplos. Antagônicos violentos, mas antes de ele morrer, a questão foi resolvida. E hoje, nenhuma pessoa culta crê de outra forma que a vida só procede de vida e nunca da morte. Isto é, no reino da natureza. Assim, o campo é deixado aberto para o sobrenatural e a vida que sai da morte pertence ao domínio único de Deus. O que é verdadeiro no natural, também é verdadeiro no espiritual. A vida que todos temos em comum, como a vida da alma e do corpo, é determinado tipo. E por isso a lei acima citada é confirmada com respeito a ela. Mas existe uma outra vida, a vida não criada. Vida divina, a que chamamos de vida espiritual. Essa é totalmente diferente. Cem ou mais pessoas podem estar juntas, todas possuindo vida no primeiro sentido. Mas apenas algumas podem estar vivas no segundo sentido. A maioria, embora muito ativa na vida da alma e do corpo, pode estar morta no tocante à vida não criada, à vida divina. Assim, as pessoas são divididas e, dessa forma, são duas ordens inteiramente diferentes de criação, de espécie e de seres. Muito se tem dito e escrito sobre a imortalidade da alma. A Bíblia não ensina isso. Continuidade e imortalidade são duas coisas distintas. A imortalidade é uma prerrogativa e característica divina. Deus, o único que possui imortalidade. Imortalidade é uma prerrogativa e característica divina. Deus, o único que possui imortalidade. 1 Timóteo 6,16 Imortalidade é a natureza divina que é a característica da vida divina e algo inteiramente superior à simples sobrevivência da desintegração física na sepultura. Este último, sem a imortalidade ou a vida imortal, deve ser uma coisa horrível. E o que a Bíblia chama, de forma metafórica, de estar nu ou envergonhado? Dessa forma, o apóstolo fala da imortalidade como ser revestido para que aquilo que é mortal seja tragado pela vida. Sim, a concessão dessa vida é algo que só Deus pode fazer. Aqueles que a possuem são diferentes na realidade interior de todos os outros. Eles possuem a base de uma transformação completa, cujo significado é ser glorificado. Entretanto, nossa mensagem particular é que Deus concedeu esta vida ao seu Filho Jesus Cristo, e ela não pode ser alcançada fora dele. Como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26 Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. João 5, 21 O Evangelho da glória de Cristo é que Deus deu a ele a glória de poder dar a vida eterna. Incorruptível, incorruptível, vida imortal àqueles que creem nele. E esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. 1 João 5, 11 e 12 Uma vez que esta vida é comunicada a alguém, todos os planos gloriosos e propósitos de Deus para os homens se puserem a caminho da sua realização. De modo que aquilo que é introduzido com Cristo é a vida de uma nova criação, um novo universo. Compreendemos a vida de acordo com os princípios biológicos, mas esta é uma vida diferente de todas as outras vidas, em sua natureza, capacidade e consciência, sendo peculiarmente a própria vida de Deus. Ela é a base e elo de toda a verdadeira comunhão interior com Ele. Dessa forma, somos capazes de ver algo da importância imensa e vital de Cristo. Aceitar a Cristo de uma forma viva e positiva é receber uma vida cujo significado é uma diferença interior e secreta em nossa própria Constituição, e estar a caminho de possibilidades que são negadas a todos os outros. Rejeitar ou negligenciar a Cristo é perder ou deixar de aproveitar tudo o que Deus tencionou ao criar o homem e ao colocá-lo sobre provação da fé. Aqui reside o imenso perigo da prevaricação ou procrastinação. Não está no poder do homem dizer quando esta vida lhe será oferecida. Quando Cristo é apresentado, este é o tempo quando a vida e a morte estão na balança da nossa aceitação ou rejeição. E os maiores valores e assuntos eternos são vinculados a esta decisão. Evolução Uma das mentiras de Satanás O grande inimigo da glória eterna do homem fará tudo para cegá-lo e mantê-lo cego. Uma das mentiras de Satanás que mais cegam é a mentira da evolução. Embora todos aceitemos certo desenvolvimento e progresso, a doutrina que declara que o homem começou como ameba e no curso de muitos milhares, talvez milhões de anos, passou por vários estágios, Isto é, do macaco, do homem primitivo, do homem civilizado, do ser angelical e assim por diante, até chegar a ser um Deus, tendo alcançado a deidade, é uma mentira e um engano. E o ser inventor satânico tem como fim impedir que os homens aceitem a Cristo. Porque todo este progresso é realizado inteiramente, sem qualquer intervenção externa. Alguém escrevendo sobre isso disse O escritor diz que isto é evolução. Mas, ele continua dizendo E exatamente nesta pequena frase, Sem intervenção externa Que está a chave Nunca haverá verdadeira conformidade com a semelhança de Deus, sem intervenção externa Isso não funcionará como uma máquina Essa intervenção externa é manifestada nas palavras de Cristo Eu vim para que tenham vida João 10, 10 Não existe esperança de o homem alcançar a Deus por si mesmo Mas, Deus interveio na pessoa do seu filho E com ele ofereceu a vida que tem em si mesma O poder de nos levar à união com ele Em semelhança e comunhão A segunda prerrogativa de Deus é a luz Foi ele quem disse Haja luz A luz está com Deus Sem dúvidas Nas escrituras existem muitas referências a isso no reino natural Deus faz as trevas e a luz E Deus, quando quer, pode interromper o curso natural das coisas nesta questão E transformar a luz em trevas Ou as trevas em luz Ele pode dividir o mesmo território entre luz e trevas Enquanto todo o Egito está em trevas Densas trevas Com a praga caindo sobre o povo Os filhos de Israel desfrutam da luz em suas moradas Exatamente na mesma terra Luz e trevas existiam simultaneamente Pela intervenção externa divina Sim, a luz pode ser preservada e mantida por Deus Além do curso normal E as trevas podem ser introduzidas prematuramente Quando deveria haver luz No Antigo Testamento Existe muito sobre esse fato E isto continua no Novo Testamento Quando o Filho de Deus foi crucificado As trevas cobriram a face da terra Até a hora nona Deixe o Filho de Deus fora E a luz de Deus também será lançada fora Esta é a questão A luz é prerrogativa de Deus A maneira como Deus lida com a natureza Ilustra a grande verdade da luz espiritual Que é a luz espiritual é prerrogativa de Deus Que ele pode tornar a luz em trevas Em qualquer momento Pois não tem que esperar pelo curso das coisas Ele pode apagar a luz a qualquer momento Em seu poder fazer isso Transformar as trevas em luz É um milagre no mundo espiritual E uma intervenção externa E é igualmente uma intervenção divina de juízo Quando a luz que há em nós Se torna em trevas Isso pertence a Deus Desse modo A segunda prerrogativa de Deus A luz Também foi conferida a Jesus Cristo Seu Filho E incorporada nele Eu sou a luz do mundo João 9,5 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus A vida estava nele E a vida Era a luz dos homens Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito Que está no seio do Pai É quem o revelou João 1,1,4,18 A glória de Cristo é capaz de romper A qualquer momento Sobre nossas trevas E não foi exatamente isso Que trouxe sua glória Aos nossos corações E glória dos nossos corações A ele Quando Pelo bendito toque Do seu dedo O Espírito de Deus Podemos Repentinamente Eu vejo Nunca vi isso Dessa forma? Qual é então O desejo espontâneo Dos nossos corações? Adorá-lo Retornemos Aquele homem Que nasceu cego A quem o Senhor Deu a vista E fez a seguinte pergunta Cres tu No filho do homem? Ele respondeu e disse Quem é Senhor Para que eu nele creia? Jesus lhe disse Já os tem visto E é o que fala contigo Então Afirmou ele Creio o Senhor E o adorou João 9,35 E 38 Por que ele O adorou? Porque para ele O filho de Deus E receber a visão Eram uma só coisa Os dois estão juntos Os dois fatos Estavam intimamente unidos Receber a visão E aquele que era capaz De conceder a visão Que não poderia ser outra pessoa Senão o filho de Deus Essa Foi a intenção Do Senhor Ao incluir Este acontecimento No evangelho de João Cujo Propósito Final É de comprovar Que Jesus É o filho de Deus Quando Os discípulos Disseram Mestre Quem pecou Este Ou seus pais Para que Nascesse cego O Senhor Desfez Aquela superstição Dizendo Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi Para que se manifestassem Nele As obras de Deus E o filho É um instrumento Das obras de Deus O Senhor Jesus Já havia dito Que o pai Trabalhava E as obras Que o pai Realizava O filho Também realizava E as obras Maiores Do que aquelas Que o pai Lhe mostraria As obras de Deus São dar visão Por meio do filho Aos que nasceram Cegos Conduzindo-os A adoração E Deus Não se importa Se adoramos Seu filho Ele não fica Com ciúmes Do seu filho Porque ele Se uniu a ele E o colocou Em igualdade Consigo mesmo Tendo concedido Seus próprios Direitos E prerrogativas A seu filho Adorar o filho É adorar ao pai Porque o filho E o pai São um O fato de Jesus Ser o filho de Deus É provado Pelas pessoas Que recebem Visão espiritual E esta É a glória Do Cristo Poder fazer isso Conduzindo-as Como dizíamos A adoração E algo grandioso É reconhecer Mesmo que seja Um pouco Essa verdade É algo grandioso Ter nossos olhos Abertos É algo grandioso Ter nossos olhos Abertos De forma Inicial E básica É algo grandioso Ter nossos olhos Abertos Uma e outra vez Para vermos Enquanto Prosseguimos Aquilo que ninguém Jamais Pôde nos mostrar Aquilo Que nos esforçamos Para ver E entender Assim Deus Soberanamente Pela intervenção Exterior Toca Nossos olhos Espirituais E então Vemos Não é Um grande dia Quando vemos Assim Alguns de nós Sabemos O que é obter Algo Na palavra De Deus Sentimos Que existe Algo Naquela passagem Que não conseguimos Ver Há um significado Divino Mas não temos Como captá-lo Damos voltas E buscamos Alguém Que possa nos ajudar Dirigimos A todas as autoridades Naquela passagem Particular Mas não conseguimos Ver Muitas coisas Boas São ditas Mas por uma razão Qualquer Não estamos Captando o sentido Do que está ali Levemos de volta Ao Senhor E dizemos Agora Senhor Tu queres Que tenhamos isso Mostra-nos No momento certo Quando for necessário Não apenas Para sermos informados Mas quando isso Servir para um propósito Depois Saímos E deixamos Com o Senhor E prosseguindo Tranquilamente Talvez ocupamos Com outras coisas Então Vemos tudo Por completo E o assunto Todo É iluminado Vimos O nosso rosto Ficou cheio De sorrisos Podemos apontar Muitas coisas Deste tipo No decorrer De nossa vida Elas Simplesmente Vieram E nós As recebemos Ninguém As pode Arrebatar De nós O que desejo Indicar aqui É simplesmente Ilustrar Que coisa tremenda É a manifestação Da luz Em nossa vida Como ela Nos leva Como nos Enche de glória Como muda A perspectiva Quando rompe A luz espiritual A luz Que não é deste mundo Mas é a luz De cima O Senhor O Senhor Jesus É a soma Dessa luz Divina Ele É a luz Se nossos olhos Ferem abertos Apenas para ver A importância Do Senhor Jesus Que tremenda Diferença Isso faria Como seríamos Libertados A necessidade É ver o Filho de Deus Como aquele Em quem A prerrogativa De conceder A luz Divina Foi concedida Porque Ele É a luz Ele Quem deve Vir para Nossa Situação De trevas E de nos livrar Essa É a sua glória E você pode Conhecer a glória Do Filho de Deus Pode adorá-lo Porque os seus olhos Foram Abertos Ele está aqui Do mesmo modo Que o fato De Ele ser A ressurreição E a vida Significa A ressurreição A qualquer momento E não apenas No último dia Você se lembra Do que Marta Disse Eu sei Que há de Ressurgir Na ressurreição No último dia E o Senhor Respondeu Espere Eu sou A ressurreição E a vida E eu estou aqui O último dia Pode estar Muito distante No tocante A ressurreição Mas o fator Tempo Não importa Quando eu Estou presente A ressurreição Pode ser agora Portanto Se Ele estiver Aqui Agora Pode haver Uma nova criação Com uma nova luz Criada Não se trata De podermos ter A luz mais tarde Mas agora Por meio Dessa gloriosa Intervenção Exterior A glória A glória De Jesus Cristo Que Ele tinha Com o Pai Antes de O mundo existir A glória Do Filho É esta Que só Ele Possui Essa prerrogativa Divina E também O direito O poder E a capacidade De trazer A luz Ninguém mais Pode concedê-la Tal luz Não pode ser Alcançada Porque ela É uma dádiva É a ação Do Senhor Essa É a sua glória A prerrogativa Do Senhorio De Deus Conferida Ao Filho Uma palavra Final Com respeito A glória De Jesus Como Filho De Deus A prerrogativa Divina Do governo Foi conferida A Ele A terceira Prerrogativa Do Filho É o governo Neste último Ponto A decisão De todas As questões Está com Deus Por cima E acima De todas As coisas Está Deus Ele governa E o faz Nos reinos Dos homens E entre os exércitos Do céu Ele governa Mas agora Conferiu Esse governo Ao seu filho E o pai A ninguém julga Mas ao filho Confiou Todo o julgamento João 5.22 Cristo Foi investido Desta prerrogativa Divina De governo O que isso Significa para nós Agora O evangelho Da glória De Cristo Pregamos a Cristo Como Senhor Isso é Em essência Uma declaração A glória De Cristo É que vejamos Como Senhor Creio Que devo Deixar muitos Detalhes E avançar Direto Para a conclusão Deste assunto A glória De Cristo Só é realmente Reconhecida Quando Ele É Senhor Quero dizer Que Deus Fica satisfeito Quando o seu filho Tem o seu divino lugar E Deus Nunca pôde Ficar satisfeito Em coisa Alguma Sem que a pessoa Envolvida Tenha consciência Disso Existe Sempre um eco Aqui De algo No coração De Deus Que nos afeta Quero dizer Que se o céu Se alegra Por um pecador Que se arrepende Aquele pecador Nunca falhará Em reproduzir O eco Da alegria Do céu A alegria Que vem A um pecador Arrependido Não é apenas Sua própria alegria Mas é a alegria Do céu Manifestando O que está Acontecendo Lá em cima Quando o pai Fica satisfeito Isso será também Testemunhado Naquele Em quem ele Se satisfaz Este É meu filho Amado Em quem me Compraso Mateus 3.17 O filho Conhece Em seu próprio Espírito Em seu próprio Coração O prazer Do pai O pai o ama Ele pode dizer Isso sem qualquer Orgulho Ou presunção Quando o lugar Designado Pelo pai Para o filho É manifestado Numa vida Ou num grupo De pessoas Ou em qualquer Lugar da terra Então Podemos ter Certeza De que ali O céu Será aberto E a satisfação Do pai Será confirmada Você nunca Passa Por uma luta E batalha Em alguma questão Sobre o senhorio De Cristo Sem conhecer Uma nova alegria Paz E descanso divino Em seu coração Uma luta Foi travada Sobre a questão Da obediência A algo Na vontade De Deus Algo Que o senhor Disse Houve Uma batalha Longa Por esse motivo E finalmente Você chegou Ao fim Minha obstinação Finalmente cedeu E você está Acabado O senhorio De Cristo É estabelecido E qual é o resultado? Descanso Paz Alegria E satisfação Você diz Que tolo Fui tentado Manter tal coisa Por tanto tempo O que é isso? Não é apenas Um alívio psicológico Por ter se livrado De uma situação difícil É o Espírito De Deus Dando testemunho No seu interior E a pomba santa Iluminando O seu espírito E o bom prazer Do pai Testemunhando Em seu coração O senhorio De Deus Em Cristo Estabelecido Nunca podemos Crer realmente No senhorio Absoluto De Deus Sem dar a Cristo Seu devido lugar Isso seria Uma contradição Para o senhorio De Deus Ser uma realidade Cristo deve ser O senhor Em nossos corações Precisamos ver isso A questão prática O que desejo Realmente Deixar com você Nesta última palavra É Ore Para que o senhor Abra seus olhos Para o significado Do senhorio De Cristo Todos Nossos problemas Giram em torno Dessa questão Outros senhores Têm tido domínio Sobre nós Quais são Esses outros senhores? Existem muitos Nossas próprias almas Podem estar dentro De algum domínio Nosso próprio Sentimentalismo O que gostamos E preferimos O que não gostamos E temos antipatia Nossa própria tradição Nossos próprios mestres Tudo isso Pode estar nos governando Os senhorios São tantos E eles podem estar Governando O senhor Deseja Nos levar Para um lugar Mais amplo Mais livre A um lugar De céu aberto Mas algo Está nos escravizando Estamos todos No centro A vida natural Do ego Está no trono E temos uma forma Horrível De atrair Tudo para nós mesmos Sempre que algo É levantado Imediatamente Corremos Para o centro Da arena E a vida do ego Se põe no trono Que tipo de vida É essa? É uma vida De sombras Para dizer pouco É uma vida De limitação De instabilidade De altos e baixos De fraquezas E incerteza Se quisermos Vir direto Para a luz Para a luz Plena Para a gloriosa Liberdade Dos filhos De Deus Todos os outros Senhores Precisam ser Destronados Para que Cristo Seja Senhor Ora Enquanto estou Dizendo isso Você concorda Comigo plenamente Você diz Sim Sem dúvida Queremos que Cristo Seja o Senhor Nada mais Do que Ele Como Senhor E sabemos Que Ele Deve ser Senhor Sabemos Que Deus O fez Senhor E Cristo E concordamos Com isso Amado leitor Tudo isto Está correto Mas o que vamos Fazer? Quando admitimos Quando concordamos Ainda vamos afirmar Nossos próprios Critérios Ainda vamos Tratar Como os outros E com as situações Da nossa própria Força natural Vamos continuar Aparecendo Ainda vamos Permitir Que os antigos Denominadores E dominadores Continuem Nos influenciando O estabelecimento O estabelecimento De Cristo Como Senhor Só pode ser Realmente realizado Pelo quebrantamento Do nosso ser Não por consentimento Ou concordância Embora isso Possa ser Exigido Só assim Pode ser Feito E temos E temos Que dizer Ao Senhor Senhor Podes quebrar Tudo o que encontrares No caminho Tira do caminho Tudo o que impede O teu senhorio Absoluto O ídolo Mais venerado Que conheci Seja ele Qual for Ajuda-me A arrancá-lo Do teu trono E adorar Só A ti Pode haver Algum Algo Muito querido Por parte Do nosso próprio ser Que esteja no caminho Nossa própria vida Nosso ego Algo Precisa ser feito Em nós mesmos Mas para isso Quão importante é Que vejamos Quantas coisas Tomam lugar E importância De Cristo Na economia divina Das coisas Que é Cristo Como Senhor O que depende disso A glória De Cristo Você já passou Para uma nova posição Com o Senhor Onde seu senhorio Foi estabelecido De alguma forma Em alguma nova questão Em alguma nova esfera Você já experimentou Isso se sentiu miserável E como se tivesse Perdido tudo Você sabe Que é o oposto A experiência Pode ter sido Profunda E terrível Mas depois de passar Por ela Você glorifica A Deus Quando o Senhor Está tratando Com coisas Que estão no caminho Do seu senhorio É um tempo sombrio Cheio de sofrimento Mas você está sendo levado Para um lugar Onde agradece A Deus Por cada parte Desse tempo Como pode ser isso Se o Senhor Fizesse janelas No céu Tal coisa Poderia acontecer E isso É o que sentimos Quando estamos No processo Mas estou certo E a própria experiência O confirma Em certa medida Quando estamos Do outro lado E o Senhor Tem um novo lugar Em nossas vidas Nós O agradecemos Pelas profundezas E dizemos Tu foste correto Fiel E verdadeiro Você pode dizer isso Como parte De sua fé Mas é uma grande coisa Dizer isso Como parte Da sua experiência Fiel E verdadeiro A glória de Deus Na face De Jesus Cristo A glória De Cristo O evangelho Da glória De Cristo Como filho De Deus Tudo isso Chega até nós Como vida Luz E senhorio Os três pontos Da glória Do filho De Deus Que o Senhor Nos leve A experiência Destas coisas Com essa maravilhosa Graça de Deus Segundo a luz Que o filho Tem nos dado Concluímos aqui O capítulo De número seis Deste livro Maravilhoso Visão espiritual De Austin Sparks Este é o canal Ildo Pulsini Se você ainda não é Inscrito no canal Se inscreva no canal Aperte o sininho Para que você possa Receber As outras notificações Deixe o seu like O seu comentário E compartilhe com alguém Para que de igual modo Possa também ser Abençoado Em nome de Jesus Tchau 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 Obrigado.